Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, pk5, fiz o número 917xplane11, com a que concessa nessa citation, papa, tanko, mike, mike, oscar. Finalmente eu comprei, galera, eu falei pra vocês que ia comprar e comprei o citation. Só que é o seguinte, esse é o original que eu usava antigamente no canal Aeropirata, que que é o problema, kai? Com os crumentes apagarem, eu espero que esse não tenha, tá? Mas enfim, eu vou fazer um fold, barulhos, direto pra conferir na cor Celso Ramos, no concominho aeronáutico, galera. O flyfield, se não me engano, esse é o nome, tá? Que eu lancei o cenário lá no Amo4FirQual, pra quem quiser baixar, vai lá, kai? Os site aí são cá em promoção, kai? Lá na XprameScore, se eu lembrar, foi que é só alguém queira ter inscrição pra quem quiser aproveitar a promoção, kai? Mas aí tem que correr, kai? Então bora lá, galera. Eu vou apertar aqui a porta. Mas tem uma olhada. Os site aí são galera, é só pra voos curtos. Mas vocês perguntam, mas o que eu quis curiosidade é o seu banheiro. Mas o banheiro acho que é aqui, galera. Pafião. Porque o Bombardier, sabe ser que eu tinha comprado também, tem, galera. Mas seca de rolação, bora foar. Me mostre para onde vamos fazer o pushback. A nossa aí, que a senhora é a nossa e ele, tá? Certo. Aí aqui, o que mais temos aí? Aê, eu acho que eu tenho que te escravar aqui, galera. E aí? 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 Piii! E aí? Piii! Piii! É porca eu sacar a pisca, galera. Aqui eu vou tirar aqui uma print pra também eu. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas, prontos para conectar o rebocador. A vez é um C8 que eu tiraram meio com fogo. Aí a Renault precisa ficar para esquecer, tá? Aqui é uma para esquecer se iniciar a gravação. Eu achei o adaptador em posição. Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback. Eu comparo o Citation com o Embraer Fênon, sim, galera. Porque o Embraer Fênon é um pouco mais salto, tá? Que o CS na Citation. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser já pode acionar os motores. E aí E aí E aí E aí E aí Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere-me. Um desfileiro de quem estivesse. Um desfileiro de que era uma静bit. E aí Um desfileiro de que era uma静bit. Depois, vai ter um desfileiro de que era um dos tais. Um desfileiro de que era um período de um dos reais e um dos reais e um dos reais. Rebocador já desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenho um bom voo. Rebocador já desconectado. Rebocador já desconectado. Rebocador já desconectado e pino rompido. Rebocador já desconectado e pino rompido. Rebocador já desconectado. Existe na cauta. Se um cesse na Citation na froca Certo, vamos embora Vá se o governar com o Celso Ramos Certo, vamos lá 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 Meu filho, eu vou começar a tecer, galera! A CIDADE NO BRASIL 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 Só que aí é um hangar que eu irei parar cá, assim, antes que te perguntem. Aé, vamos lá no meu cabelo naquele espacinho, eu acho que aqui só vai cair pra Embraer tremo, galera. Aé, aé, aé. Eu tenho esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou! E aí